Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, minha gente, hoje vai ser pela loja da C&A e também pela loja da Renner, tá? Mostrar alguns looks aqui que eu sei que vocês vão gostar. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Já deixa muito like nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal que eu gravo pra vocês. E, gente, eu estou lá no Instagram e no TikTok também. Vou deixar o link aqui no bloco de informações, tá? Que eu tô esperando todas vocês por lá. Agora vamos comigo, né, gente? Porque tem muita roupa bonita por aqui. Meninos, vou começar aqui pela loja da Renner, gente. Olhem só essa saia aqui, maravilhosa. Amo saia, assim, minha gente, pra usar agora na primavera-verão. Essa estampa, né, o fundo mais claro, verde com azul, ficou muito bonito, né? Esse tom de verde mais claro. Ela tem elástico na cintura. Ó, essa aqui, gente, é a parte da frente, tá vendo? A parte da frente não tem elástico. Vai ter elástico só na parte de trás. Maravilhosa essa saia, perfeita. Amo uma peça longa, gente, nesse verãozão, sabe? Acho chique o valor R$ 159,90. Muito bonita. É, deixa eu pegar essa outra peça que tá aqui atrás. Ó, só pra vocês verem que dá pra fazer o conjuntinho, né? Fica tipo, parece num vestido, só que não é. É, a blusinha, gola alta, R$ 59,90. A blusinha é malha canelada, a saia é uma viscose, tá? Gostei do material das duas. Muito bonita mesmo. É, deixa eu pegar essa outra peça aqui. Ai, gente, primavera-verão é sempre essas cores, assim, mais claras, né? Eu acho tão chique. Esse vestido aqui é uma peça tomara que caia. Vai tá super em alta agora, tá? Blusas tomara que caia, vestido, macacão. É, esse daqui, o material é tipo um linho, né? Que é esse tecido mais encorpado. Aqui, ele fica com esse caimento no seio, tá vendo? O valor dele, R$ 179,90. E atrás, ele é assim. Muito bonito, eu gosto desse tom, né? Dessa cor crua, né? Que é característico dessas peças de linho. Acho chique. Lembra muito a praia, né? Remete mais ao verão mesmo. Essa outra peça aqui, tá vendo? Falei que tomara que caia, né? Vai tá super em alta. E olha só, esse croppedzinho também nessa pegada, né? De ser, sem alças, né? O valor dele, R$ 39,90. E atrás, minha gente, ele é assim. Ele nesse tecido, nessa malha, é bem gostosa. Uma malha mais fria. E uma calça jeans, né? Que as pessoas aqui, que nós amamos, né, minha gente? Essa daqui, nessa lavagem mais clara. Ela fica mais larguinha. Ela tem pregas aqui na frente. Também vai ter bolsos. O jeans dela é um jeans mais mole, sabe? Gostoso, confortável. O valor R$ 199,90. E atrás também, ela vai ter dois bolsos. Gostei bastante dessa peça. Achei muito bonita. Mostrar pra vocês aqui, gente. Tô tentando encaixar a calça aqui. Que eu não gosto de bagunçar as coisas, sabe? Pronto. Olha só a montagem desse look que eles fizeram. Com a calça, com o cropped, né? E com essa jaquetinha. Uma jaqueta bem leve, né? Pra aqueles dias que não tá muito calor. Que dá aquela ventada. Pois é. Esse daqui, eu gostei bastante. Olhem só, minha gente. Essa estampa. Ai, gente. Essa calça é maravilhosa. Olha só isso aqui. Eu amei as cores, né? O rosa com azul, laranja. É uma peça mais nessa pegada alfaiataria. Cintura alto. Caimento dela. Fica muito bonito no corpo. O valor dela é 179,90. O botão dela aqui é um botão encapado. Tem bolsos na frente. E uma calça pantalona. Que é a cara da riqueza, né, minha gente? Ela vai ter bolsos atrás. Ó. Acho bacana quando a calça tem bolso assim atrás, né? Fica um desenho bonito do corpo. Daí vai ter aqui a blusinha pra fazer o conjuntinho. Como a calça é de cintura alta, fica bonito colocar esse cropped. Que não vai mostrar barriga, né? Fica bem bacana. O valor do cropped é 89,99. E ele é todo nesse elástico. Agora estamos aqui na dona CEIAR. E vamos para as bolsinhas, gente. Eu acho as bolsas daqui tão bonitas, tão fofas. Olha só essa verde como tá bonita. Esse tom mais claro, né? É um verde fácil de fazer combinação. Tem a presença aí da corrente. Muito bonita essa bolsa. Alça mais larga. O valor dela, meninas. Olha só essa corrente dourada. Ficou muito bonito o contor de verde. O valor dela, gente. Não consegui focar pra vocês. Mas enfim, essa daqui também é muito bonita, né? Essa daqui, gente, 79,90. Azuzinha. Muito bonita esse tom de azul também. Essa rosa, né? Um rosê mais claro. Tudo nessas cores mais claras, né, gente? Essa daqui também, menorzinha. O valor dessa, 99,99. Uma bolsa pequena que não cabe muita coisa, né? Pra aqueles dias que a gente só vai dar uma volta, não vai carregar muita coisa, é bacana. Essa daqui é mais estilosinha. Confesso que eu não gosto muito. Não investiria nessa peça porque eu não usaria muito. Porque às vezes, gente, o valor dela é 99,99. Porque às vezes eu não compro a peça só porque tá na moda. Eu compro porque eu vou usar bastante, sabe? Essa daqui é 99,90. Essa daqui eu usaria mais. Muito bonita também. No tom de azul, nesse couro encroco. Essa daqui eu já mostrei, né? Nesse tom mais clarinho, menorzinho. Achei bacana. E vai ter aqui nos tons escuros, né? Esse tom de marrom eu não acho bonito. Sinceramente, falo com vocês que eu não acho. Esses terrosos aqui, acho mais bonito, né? Puxado por laranja. Essa é 169,90. Ela não tá na promoção. Essa daqui muito bonita também. Um tamanho médio, né? Dourada, cheia de taxas. O valor é 199,90. Muito bonita essa bolsa. Chiquezinha, né? Essa daqui toda estruturada. Amo bolsa estruturada. O valor é 159,90. Dá um ar de rica no look, sabe? Pois é, e eu gosto. Mesmo a gente não sendo, né, gente? Mas a gente gosta de passar essa imagem. Ó, essa é 129,90. Esse tom de marrom eu acho mais bonito do que aquele mais escuro, né? Bem bacana também. Cabe até bastante coisa nessa bolsa aqui. Essa daqui mais estilosinha também, né? Com alça prata na cor preta. Essa daqui já é maior. Ó, o valor é 179,90. Ela vem uma alça, né? Pra carregar aí na transversal. Eu gosto quando vem as duas alças, sabe? A de carregar na mão e a transversal. Esse tom de marrom, já falei que eu não acho bonito, mas a modelagem da bolsa é uma modelagem mais elegante. O valor é 179,90. E essa clarinha aqui também tá bem bacana. Ó, não é branca. É tipo um bege, sabe? A cor dela. E vai ter as pretinhas menorzinhas, né, gente? Essa daqui tá muito bonita. Tô dando uma etala C. Ó, bem bacana. O valor é 159,99. Comenta aqui qual dessas bolsas vocês mais gostaram. Comenta muito que eu quero saber. Já compartilha esse vídeo com aquela amiga que gosta de moda, tá? Que gosta de uma bolsa. Meninas, quero saber de vocês qual dessas peças ou qual desses looks vocês mais gostaram, né? Essas bolsas da Sayami, gente, são lindíssimas. Eu adoro. Acho muito bonitas. Eu tô esperando aquela promoção que vem com tudo, sabe, gente? Nas bolsas, nossa. Eu sei que no site da Rene tem promoção bacana de bolsas, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui pelo site, gente, da Rene. Porque lá eu sempre encontro produtos com precinhos maravilhosos. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal. Se você não for inscrita, já deixa muito like nesse vídeo. Tô esperando vocês lá no Instagram, tá? O link tá aqui no box de informações e no TikTok também. Beijo no coração de vocês, hein? Fiquem com Deus.